Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado aí pelo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, não poderia ser diferente. Agradeço a todos os inscritos aqui do canal por estarem interagindo conosco, postando seu comentário, enviando a sua crítica. Muito obrigado. A você que está a nos visitar, fica o convite. Se inscreva e faça parte deste grupo de vascaínas. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Lembrando, o grupo no WhatsApp, ele foi criado, deixarei na descrição deste vídeo o link. Só vocês clicarem no link que vocês serão redirecionados para o grupo do WhatsApp. Uma bela oportunidade aí para a gente poder interagir e tratar de assuntos referentes ao nosso querido clube de regatas Vasco da Gama. Meus amigos, hoje é dia de jogo do Vasco. E dia de jogo do Vasco, a gente faz o pré-jogo e o pós-jogo. Neste momento, estamos gravando o pré-jogo dia 4 de agosto de 2019. E 2019, o Vasco hoje que tem uma partida decisiva frente ao CSA. Partida que terá a transmissão da Rede Globo de televisão. Às 19 horas, um horário aí diferente. Jogo que será no Kleber Andrade pela décima e terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo que foi para o Kleber Andrade devido à manutenção dos refletores de São Genoário. Bem, meus amigos, com relação ao jogo, a gente vai falar aqui sobre estatística, histórico. Então, vocês que gostam de histórico, estatística, a gente vai estar falando sobre tudo isso além do jogo. Mas eu não poderia começar esse vídeo aqui sem dizer uma coisa. O Vasco tem a obrigação de ganhar esse jogo. Primeiro, para sair dessa zona da confusão. E segundo, para dar uma resposta ao presidente do CSA, Rafael Tenório. Que tirou muita onda no começo do Campeonato Brasileiro. E disse que o Vasco seria concorrente à equipe do CSA para não cair para a segunda divisão. Então, eu pessoalmente estou torcendo muito para o CSA cair para a segunda divisão. Até porque o CSA foi vender o mando de campo para o Flamengo no começo do campeonato. Beneficiando o Mulambo da Gávea. Então, hoje é uma bela oportunidade para a gente poder dar uma resposta e afundar mais essa equipe do CSA. Bem, meus amigos, com relação ao histórico. Vasco e CSA se enfrentaram oito vezes na história entre os clubes. Alguns confrontos emblemáticos. Lembrando que o CSA tem três vitórias. O Vasco tem duas vitórias. E três empates aconteceram nesses confrontos. Confrontos emblemáticos. Em 84, o CSA ganhou do Vasco no campeonato brasileiro por 2x0. Uma partida bastante polêmica. Muitas pessoas contestaram um pênalti que foi dado a favor do CSA. Um pênalti que o goleiro Acácio fez no atacante do CSA. E a partida teve outro lance polêmico também. Que o goleiro do Vasco, Acácio, entrou com a bola para dentro do gol. Na minha opinião, foi até o gol do CSA. Uma atuação para esquecer do brilhante goleiro Acácio. Esse partido ocorreu no Espírito Santo. O Vasco, que em 84, tinha um timaço. Que foi vice-campeão brasileiro. Perdeu aquele título para o Fluminense. Aquela equipe que era conhecida como a Máquina Cricolor. Mais tarde, Vasco e CSA ainda se enfrentariam em dois anos na Copa do Brasil. Em 1992, o Vasco foi eliminado pelo CSA. O Vasco fez o primeiro jogo no Espírito Santo. Este jogo foi 3x3. O gol do Vasco foi marcado pelo Bismarck, Valdir e Edmundo. O Vasco veio para o Rio de Janeiro com a obrigação de vencer aquela partida. Uma partida, uma partida que o Edmundo perdeu vários gols. E o Vasco perdeu por 1x0 jogando dentro de São Januário. Gol do Meia Dago. Ele entrou no segundo tempo da partida. Fez o gol e o Vasco seria eliminado naquela ocasião da Copa do Brasil. O Vasco que era franco favorito para ser campeão naquele ano da Copa do Brasil. Aquele time do Vasco de 1992 ficou em terceiro lugar no campeonato brasileiro. O Flamengo ganhou o título naquele ano. Deve isso ao Vasco porque o Vasco não entregou o jogo contra o São Paulo em São Januário. O Bebeto acabou com aquele jogo lá contra o São Paulo. Meteu 3 gols em São Januário. E o Vasco enfrentaria ainda no ano de 2002 a equipe do CSA. O primeiro jogo o Vasco perdeu no Espírito Santo. 2x1. Só que o Vasco conseguiu vencer por 4x0 aqui em São Januário. Com um show do baixinho Romário. O Romário meteu 2 gols naquela ocasião. O Vasco seria eliminado da Copa do Brasil ao perder para o São Paulo nas quartas de finais daquele ano. Esses foram os grandes confrontos aí entre o CSA e o Vasco da Gama. Sempre jogos muito difíceis. Hoje não será diferente. O Vasco não pode entrar neste erro do já ganhou. A gente tem um belo exemplo. A partida que foi contra o Havaí em São Januário. Que a torcida estava no Oba-Oba. Bônus, na verdade, é só o Flamengo que a gente vence. Então, a gente empatou com o Havaí em São Januário. 1x1. Um jogo que a gente também dava como ganho. Atualmente, a realidade dessas equipes. O Vasco está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem 13 pontos. O Vasco sofreu 18 gols. Fez 12 gols. E o Vasco vem de um empate lá no Allianz Parque por 1x1 com o Palmeiras. Campanha do Vasco. São 3 vitórias. 5 derrotas. E 4 empates. A equipe do CSA tem uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. Esta equipe não conseguiu fazer gols fora de casa ainda. É uma equipe que toma muito gol e faz pouco gol. O CSA está em 19º lugar no Campeonato Brasileiro. Ganhou apenas 7 pontos. Tem 20 gols sofridos. E só fez 3 gols. Há uma bela oportunidade aí para o Vasco poder somar esses 3 pontos aí. Se não mudar as coisas, o técnico Wanderlei Luxemburgo deverá mandar a campo. Fernando Miguel, Pikachu, Henrique, Castan e Henrique, Richard, Raul e Marquinhos. E ali na frente, Bruno César, Marrone e o menino Tales Magno. O Vasco treinou forte aí no meio da semana. Fez um jogo treino aí com a portuguesa da ilha. Venceu por 5x2. Vamos ver como o Vasco vai se comportar. O Vasco tem que ir para cima. Respeitando, obviamente, a equipe do CSA. Mas não deixando de jogar como Vasco. O Vasco tem a obrigação, repito aqui, de trazer esses 3 pontos para o Rio de Janeiro. Para a gente poder respirar tranquilo no decorrer do Campeonato Brasileiro. 3 pontos são vitais para o Vasco olhar para a Copa Sul-Americana no próximo ano e abandonar de vez essa zona do rebaixamento. Lembrando que o Campeonato Brasileiro, a 13ª rodada começou ontem. Com a vitória do Fluminense frente ao Internacional, que colocou o time em reserva. Foi um resultado ruim para o Vasco. E a equipe do Ceará venceu o Fortaleza num derby local aí. Então o Vasco precisa ganhar. Aproveitar aí que o Fortaleza perdeu pontos para a gente poder passar o Fortaleza, ganhar uma posição e seguir adiante. Bem, meus amigos, esse foi o pré-jogo. A gente vai gravar o pós-jogo assim que o jogo terminar. A gente vai tomar aquela água e vamos ficar torcendo aqui para o Vasco. A gente já cai depois de meia hora aí. A gente vai trazer o pós-jogo aqui. Referente a tudo que aconteceu nessa partida entre Vasco e CSA. Saudações vascaínas a todos e vamos torcer aí para o Vascão. Vasco neles. Valeu! Tchau!